Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, diz assim Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é uma das promessas mais lindas de Jesus que a igreja tem proclamado para os necessitados. Quando o Evangelho chega a uma pessoa, tem que trazer, junto com a mensagem de salvação, a demonstração do amor e do socorro de Deus para as pessoas em outras áreas de necessidade. Quando Jesus disse, vinde a mim, ele mostrou a necessidade de levarmos as pessoas a ele. O verdadeiro alívio vai acontecer quando a pessoa for até Jesus. O toque inicial de Jesus na vida de alguém traz um alívio na sua alma. É depois desse alívio que nós vemos as pessoas mudando de vida, abandonando vícios e pecados, e diversas áreas da sua vida sendo restauradas. É como se o alívio fossem os primeiros socorros, mas isso não é tudo que Deus quer fazer. É um excelente começo, mas não é a obra completa. Infelizmente, a maioria das pessoas param por aí e nunca chegam à plenitude do que Deus tem para suas vidas. Jesus promete alívio e descanso. O alívio é quando vamos a Cristo, mas o descanso só recebe aquele que decide tomar sobre si o jugo proposto por Jesus. A única maneira de ir além do alívio é fazendo essa troca. Deixamos aos pés dele o nosso jugo e tomamos sobre nós o jugo dele. E o que é tomar o jugo de Jesus? Esse jugo é comparado a uma ferramenta que prendia dois animais. Mas essa palavra aparece na Bíblia se referindo a um compromisso. Quando Jesus fala do jugo, ele está falando de uma pessoa que vem com uma carga nos ombros, oprimida pelo peso e pelo cansaço. Então ele promete alívio, ou seja, se compromete a tirar a prisão e o peso de quem procura por ele. Ele está propondo uma troca. Deixe o seu e leve o meu. Aí alguém pode perguntar, mas qual é a vantagem de trocar esse jugo? E a resposta é dada pelo próprio Jesus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero orar por você. Senhor, que eu receba mais do que um simples alívio, mais do que os primeiros socorros, no meu casamento, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos e na minha vida sentimental. Mas que eu possa entrar em outra dimensão, onde haja uma profunda reforma e uma restauração em todas as áreas da minha vida. Que além de receber o perdão pelos meus pecados, eu possa vencer a tentação e não mais cair. Que eu possa experimentar um tempo de prosperidade na minha vida financeira. E que eu me comprometa cada dia mais com o Senhor e com os princípios contidos na Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Uma boa semana a todos. Esse foi mais um Minuto com Deus.